Então pessoal, Valberweiss aqui na voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e chegou a hora das atualizações diárias. Para você que está chegando agora no canal, aqui a gente fala sobre atualizações, novidades em tempo real. Se você tem um dispositivo Xiaomi, você está no lugar certo. E no vídeo de hoje eu trago atualizações importantíssimas, então esmaga aquele like agora, antes de eu anunciar esse dispositivo, para você não ficar empolgado e acabar esquecendo, porque aqui a gente sabe o que fala, a gente é transparente, e o melhor de tudo, eu respondo todas as suas dúvidas. Seguimos, e está aí as atualizações diárias. Começamos com o Poco M6 Pro, que é o mesmo Redmi 12 5G, região por aqui CN, e está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.9.0. Notem que o Xiaomi Pad S, que é o Xiaomi Pad 6S Pro, na região Rússia também foi atualizado, HyperOS 1.0.3.0. E notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi 11i, que é o mesmo Redmi Note 11 Pro, que é o mesmo Redmi Note 11 Pro Plus. A compilação que chega por aqui é de número 1.0.4.0, e está aí a região Mi, a região global padrão, sendo atualizada. Notem que tivemos atualizações para o Redmi K50 região CN, HyperOS 1.0.8.0, e notem que tivemos também atualizações para o Xiaomi Pad 6S Pro, região por aqui Mi, a região global padrão, e está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.3.0. Notem que tivemos atualizações para o Poco Pad, que é o mesmo Redmi Pad Pro região indiana, HyperOS 1.0.4.0, e chegou a hora de você deixar aquele like. 6 segundos para que você deixe o like, porque nós acabamos de receber atualizações para aqueles que não acreditavam, está aí. Redmi Note 10 Pro, HyperOS 1.0.6.0, região por aqui Mi, a região global padrão, e está aí como vocês estão vendo, o Redmi Note 10 Pro recebendo não só na região Mi, a região global padrão, mas como na região Rússia. A compilação por aqui é de número 1.0.5.0, mas calma que ele também recebe na região Turquia. E está aí o Redmi Note 10 Pro recebendo a compilação de número 1.0.5.0, e notem que essas atualizações acabaram de sair para a felicidade dessa galera. Você que tem o Redmi Note 10 e outros dispositivos da série 10, muita calma nessa hora. Eu sempre preguei para vocês que a Xiaomi é meio confusa, mesmo estando lá na lista EOL, eu sempre preguei. Eu já vi esse filme diversas vezes trabalhando com esses dispositivos. Redmi Note 8 é um exemplo vivo. Redmi Note 5 foi o aparelho que mais recebeu atualização. Todos eles passaram por isso e está aí, como vocês estão vendo, o nosso Redmi Note 10 recebendo a HyperOS. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal e não esqueça de deixar em nossos comentários quais dispositivos vocês querem informações. Como eu sempre faço, vou fazer aquela varredura e trazer esse conteúdo para você. Beleza? Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!